Liberdade, ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na Quando grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na Quando grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando grave bate forte, a gata quer jogar